Olá, este é mais um vídeo de Mumuzinho e Zanildo Sabino, que traz para vocês a queimada que acontece aqui na região dos Alagados do Vale Encantado, que fica entre a Rodovia Leste-Oeste e nós estamos vendo aqui uma extensa área queimada, vocês podem perceber, o que foi queimado aqui é uma área enorme, provavelmente um incêndio criminoso, começou, alguém colocou fogo e isso chegou a atingir a área de tufa, a região de tufa que está muito seco, que é essa região aqui e com isso nós estamos aqui, essas fumaças diariamente, pode chover e se não for uma chuva constante, ela vai continuar, hoje mesmo não amanheceu chovendo, mas nem por isso a fumaça deu trégua, ela permanece e se não chover de forma constante, ela vai piorar, então o que nós precisamos é um plano do Corpo Bombeiro, os Corpo Bombeiros já disse que não tem o que fazer na região, eles já alegaram isso, mas nós precisamos disso, de um plano, essa resposta de não ter o que fazer é muito vazio, nós precisamos assim, tem que ter alguma estratégia, algo que possa ser feito para que amenize essa fumaça, que os moradores do Vale Encantado, principalmente do Vale Encantado, que é o bairro mais próximo, não estão suportando mais crianças doentes, idosos, problemas respiratórios, então nós estamos com dificuldade e não só afeta o Vale Encantado, está afetando vários bairros de Vila Velha e até mesmo chegando em alguns de Vitória, então nós temos aqui essa turfa, depois nós temos outra turfa para o lado de Churi e qual é o que o Bombeiro, o que o Bombeiro pode, o Corpo Bombeiro, eles podem fazer, o que esse Corpo Bombeiro pode fazer para poder amenizar essa situação, é isso que nós queremos, é uma resposta. Essa área aqui é uma outra área dentro também da região dos Alagados, a turfa aqui, a situação está muito pior, nós vemos a densidade da fumaça, muito fumaça, nós temos essa dificuldade de controlar essa turfa que está queimando, o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro, ele também alega que não tem, não pode fazer nada, alega que não tem como fazer algo, a gente até entende porque nós passamos por toda a região, realmente eu nunca vi algo parecido durante todo o tempo, durante todo esse período que eu moro aqui na região do Vale Encantado, é difícil de combater, precisamos de muita água, de encharcar a área e somente com chuvas e boas chuvas que a gente vai conseguir combater, acabar com a queimada da turfa. Lembramos que nesse momento a turfa está em direção ao Rio Jucu, logo que o vento virar, ela vai em direção ao Vale Encantado, Rio Marim, Jardim do Vale, Santa Clara e outros bairros de Vila Velha e nós ficamos aqui com uma sensação de potência porque parece que cada vez mais, parece não, cada vez mais ela se estende, cada vez mais aumenta a área de turfa sendo queimada. É muito triste porque nós temos aves, temos vários animais, eu registrei muitos animais aqui, inclusive animais no estado que só foram registrados aqui, principalmente aves e a gente vê essa área sendo destruída por um incêndio que provavelmente começou com um incêndio criminoso, alguém colocou fogo e afetou a área de turfa que já estava muito seca. Nós deixamos aqui um alerta para todas as autoridades que fiscalizam a área ambiental, que possam fiscalizar também, possam participar mais, possam vir na área, aqui na região, verificar como que ela está sendo degradada, não só aqui também, na Lagoa Encantada, pela Lagoa Encantada, fica do outro lado, que possam vir, né, a Polícia Ambiental frequentar essas regiões e ver o que está ocorrendo nessas regiões. Porque há um interesse de ocupação da área, mas para isso precisa primeiro o quê? Primeiro precisa fazer, descaracterizar, né, descaracterizar a área para depois justificar que ela pode ser ocupada. Então queremos deixar esse alerta e também aos moradores que nos apoiem, que nos fortaleçam a nossa luta. Nós temos um fórum, né, no Vale Encantado, que a gente reúne no Vale Encantado, mas não é do Vale Encantado, tem pessoas de Coqueral, tem pessoas do Araçás, tem pessoas do Rio Marim, tem pessoas de vários lugares do município. E nós queremos juntar aos moradores do Vale Encantado, Rio Marim e outros moradores da região do Grande Cubilante, para fazer uma área ambiental, uma unidade de conservação, aqui nos Alagados e uma unidade de conservação na Lagoa Encantada. Então, junte-se a nós, vamos lutar por essas áreas e protegê-las, que elas são importantes para nós. Nós vemos aqui uma área que ainda não foi afetada pelas queimadas, uma vegetação ainda que está aqui protegida. Mas a tufa que está aqui próxima sendo queimada, isso faz com que o risco seja enorme para chegar nessa área. Então, é um alerta que nós fazemos às autoridades, né, para que possa ter um projeto, um plano para combater essas queimadas de tufa. E desde já, Mumuzins Anildo, nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham na página Vale Encantado em Ação. Então, gostaríamos muito que vocês curtissem, que vocês compartilhassem, que vocês comentassem, que vocês dessem novas sugestões, para a gente fortalecer essa luta. Nós contamos com a participação de todos vocês.